O roteiro de Operation Fortune é uma joia, permitindo que este seja o raro thriller movido por palavras como um antigo filme de Hollywood. No entanto, é a direção de Hit que faz cada cena vibrar. Seu talento está em plena exibição, embora agora seja mantido em perfeita perspectiva. A cena do Yacht em Cannes é intrincada o suficiente para rivalizar com o que Tarantino fez em Inglorious Basterds e o Clímax. Ambientado na torre de energia desses magnatas da biotecnologia, gira em torno de uma reversão de expectativa sobre um dos personagens do filme que é astuto o suficiente para ser emocionante. As tomadas de helicóptero usadas com parcimônia expandem a ação com um toque visual quase musical. Tudo isso me faz querer voltar e assistir aos primeiros filmes de Guy Hitch novamente. Vou mudar de ideia sobre eles? Provavelmente não. No entanto, com a Operação Fortune Hitch governa. Neste filme, ele é como Howard Hawks em Overdrive. Tom Cruise, Barbara Broccoli e todos os outros em Hollywood. Preste atenção. Se não está quebrado, não.